Agora vem cá, vamos mudar de assunto, vamos falar da fumaça? Chama a Patrícia Piazza aqui agora ao vivo, ela tá na porta de uma escola onde ontem os alunos foram liberados mais cedo por causa da fumaça intensa ali na região. Tava difícil pra respirar, Pathy. Aliás, hoje eu passei por aí na hora que de vindo pro trabalho, eu percebi que ainda tinha muita fumaça, né? Ainda tem muita fumaça, viu, Manu? Não tá ventando, então essa fumaça fica parada por aqui, né? Hoje o Colégio Militar Hugo de Carvalho aqui no Jardim Goiás está funcionando, recebeu os alunos aqui, mas com muitas queixas, né? Muitos alunos reclamando da dificuldade pra respirar aqui do lado de fora e dizendo que a situação piora dentro da sala de aula que é fechada, né? Mesmo com o uso do ar-condicionado, eles disseram que muitas vezes esse ar não é ligado e isso acaba prejudicando ainda mais a respiração e a concentração dos alunos. Ontem eles vieram pela manhã, mas foram liberados por conta da fumaça que estava ainda mais densa. Essa fumaça que vem do incêndio do Jardim Botânico, que já passa aí do quinto dia, Manu. Eu tô inclusive com o pai aqui, o Marcelo, percebi que ele tava dentro do carro aqui porque não vai embora por enquanto, vai esperar pra ver se de fato vai ter aula. Marcelo, como é que é? Bom dia. Bom dia. É, eu estou aguardando aqui pra ver se vai ter aula mesmo. Porque ontem eu deixei minha filha aqui e passou 20 minutos, ela me ligou, eu tive que retornar pra buscar novamente. Agora, desse jeito que está, o senhor acredita que tem condições de ter aula? Porque a gente que tá aqui de fora tá com dificuldade pra respirar, né? Creio que não, viu? Meio difícil. Ela reclamou bastante ontem? O que que ela disse? Ah, ela reclamou bastante, sentindo um pouco de falta de ar, entendeu? Devido a essa quantidade de fumaça. Muito obrigada pelas informações. Manu, ele não é o único pai, tô vendo que tem vários aqui dentro do carro esperando pra saber se de fato a aula vai prosseguir. Eu conversei com um funcionário agora há pouco aqui do colégio que informou que vai ter aula, que a situação tá um pouco mais amena do que ontem, mas eu vou dar a minha opinião aqui, Manu, tá bem ruim mesmo pra respirar. Muitos alunos chegando de máscara, outros tossindo bastante. Muitos me disseram ali que tem problemas respiratórios. Uma aluna, inclusive com quem eu falei, disse que foi preciso ser atendida ontem porque se sentiu mal dentro da sala de aula. A gente tem a fala de um desses alunos também. Vamos ouvir o relato dele. Uai, calor aqui tá muito forte, né? E assim, tem que hidratar pra não passar mal. A fumaça aqui tá quase não dando pra respirar e o jeito é tomar água. Agora tem que estudar, não tem jeito? Não tem jeito. Hoje a notícia é de que vai ter aula normalmente. Como que é dentro da sala? Ah, dentro da sala fica fechado, né? E a gente não consegue respirar. Aí, acho que o mais certo é liberar a gente mais cedo. Fica difícil de focar, prestar atenção ali no conteúdo? Você acaba nem prestando atenção na aula porque o cheiro da fumaça é muito forte. Acaba que você fica meio tonto, perde a força. É ruim demais. Pois é, Manu. Os alunos já entraram aqui, né, pra salas de aula. Por enquanto, a aula está mantida, mas como eu disse, todo mundo reclamando bastante. Manu, esse incêndio no Jardim Botânico, a última informação que a gente tinha ontem, no final da tarde, a gente que estava controlado, mas essa fumaça vai demorar um tempo pra ir embora, né? A gente depende ali do vento pra levar essa fumaça pra longe, principalmente chuva, né? A gente não tem uma previsão mais exata de chuva pros próximos dias, mas é de fato que amenizaria essa situação. O que eu posso dizer é que tá praticamente insalubre respirar por aqui, Manu. Obrigada, Paty. Aí você imagina, né, os alunos que são liberados mais cedo saem ali da região e voltam pra casa, pra quem não mora ali do lado. E os moradores que estão ali, vocês conseguem imaginar isso? Porque tem um monte de prédio em volta, tem um monte de comércio em volta, tem um monte de casa em volta. É uma região com muitos e muitos e muitos prédios. Aí você fica imaginando, olha lá, nossa, o cinegrafista fechando a imagem mais pra frente, pra vocês entenderem o que é essa fumaça. Porque às vezes ali na altura em que a Paty está, na sombra, né, não consegue enxergar melhor. Mas olhando do alto, você consegue ver melhor. A gente até tem, fortuna, se conseguir colocar a nossa câmera do óleo virada pra lá, pra gente ver de outro ponto. Porque a gente percebe do alto o jeito que tá essa fumaça. Aí você imagina aquele morador que tá lá no alto desse prédio. Tá respirando isso. Aí tem gente idosa, tem criança, tem gente que tem problema de bronquite, tem gente que tem asma, dificuldade respiratória, problema respiratório crônico. E aí tem que ficar respirando isso. Por quê? Porque algum abençoado resolveu colocar fogo lá no jardim botânico. Não adianta, gente. Prejudica todo mundo. Isso tem que ter... A gente tem que ter leis duras pra fazer com que as pessoas paguem por isso. Olha lá do alto, do óleo, o jeito que tá essa imagem. Lá na frente, o jeito que fica. Tá difícil, gente.